É o seguinte, pra animar, trazer uma nova geração de cantores, realmente fazendo um processo por todo o Brasil. O Brasil inteiro canta com eles e todo mundo quer saber se eles são ou não são namorados. Vem aí, Jairzinho e Simoni! Jairzinho, meu garoto, Simoni. Um príncipe e a princesa, olha só. Até combinam, não combinam? São bonitos? A juvinha tem na terra e tem no mar Vai no tempo, vem no vento, tenta adivinhar Tem na luz, tem no som, no céu, no ar Tem que ter, não pode faltar Adivinha, tem nas flores, tem no luar Tem nos bichos, tem nas flores, tenta adivinhar Tem na voz, nas caixões, todo lugar Tem que ter, não pode faltar Tem no coração, que não tem tanto paz Ele é branco, ele é preto Viva em paz Coração, que não tem tanto paz Ele é branco, ele é preto Muito bem A vitória, vamos lá A vitória, tá na cara e no olhar Tá no riso e o sorriso, o sorriso pode revelar É assim, vai sorrir e vai chorar Mas tem que ter, não pode faltar Tem no coração, que não tem tanto paz Ele é branco, ele é preto Ele é branco, ele é preto Viva em paz Coração, que não tem tanto paz Coração, quando tem tanto paz Ele é branco, ele é preto Viva em paz Coração, que não tem tanto paz Ele é branco, ele é preto Ele é branco, ele é preto Coração Valeu! Valeu! Eu vim para concluir E não para explicar meu fim Coração, que não tem tanto paz Ele é branco, ele é preto Ele é preto Viva em paz Coração, que não tem tanto paz Ele é branco, ele é preto Ele é preto Ele é preto Coração, quando tem tanto paz Ele é branco, ele é preto Eu vivo embaixo do meu coração Maravilha, maravilha Grande Jair, grande garoto Como é que tá o coração? Tá batendo